O vestido de noiva é descrito como uma peça que combina com a personalidade, estilo, sonhos e retrata a expectativa para o grande dia. Uma peça que precisa fazer a mulher se sentir extraordinária, confiante e muito especial. Exatamente o que a Nayara busca. Ela namora há três anos e vai se casar no dia 19 de outubro. E está em busca do vestido dos sonhos. Eu busquei um modelo mais princesa, um modelo mais rodado, com bastante renda, pedraria, algo mais trabalhado mesmo. O mercado de noivas está em constante evolução, impulsionado pela busca do novo e exclusivo. A cada ano surgem novidades, modelos e estilos. A Irene conta que as tendências de vestidos 2024 agrada todos os gostos e bolsos. Temos vestido para todos os gostos, então manga longa, manga curta, alça e assim vestido mais em conta e até uns vestidos mais caros um pouquinho. O mercado está em alta com a retomada das atividades após restrições causadas pela pandemia. Isso tem impulsionado diversos segmentos, como decoração, serviços de fotografia e organização de eventos. O mercado de noivas tem crescido tanto que feiras são criadas para atender o maior número possível de noivas. Nós estamos em uma feira que foi criada há dez anos e que acontece mensalmente. A noiva chega aqui, ela consegue fechar o dia de noiva, encomendar os bolos, os doces, alugar o vestido, contratar a banda e até mesmo comprar a casa própria. A ideia é ela chegar aqui e encontrar tudo o que ela precisa, desde o item mais simples até o mais sofisticado. Foi criado até um cartão fidelidade, onde as noivas que fecham com esses fornecedores terão o acompanhamento deles em festas futuras, como em chá revelação, festas de aniversário e até renovação de votos. As noivas que entram no grupo, elas recebem esse cartão, elas vão poder entrar em contato com os fornecedores que fazem parte desse grupo e receber os benefícios que cada um tem trazendo para elas.